Um salve para você ligado aqui no canal do TF. Botafogo e Capa estão próximos de um acerto. Conforme na última semana, o meu amigo Thiago Veras, o repórter da rádio Tupi, deu essa informação, porque o acordo faltava alguns detalhes, ontem eu busquei algumas novas informações. Notícia trazida em primeira mão pelo Carlos Eduardo, lá do Fogão Net. Ele foi a primeira pessoa a trazer desta costura entre Botafogo e a marca italiana, há cerca de 20 dias, mais ou menos. Mas tem uma novidade para o torcedor botafoguense. Aquele que quer uma camisa, aquele que tem dificuldades financeiras, que às vezes comprar uma camisa de 300 reais, 250, é muito pesado. Para esse torcedor, nesta parceria entre Glorioso e marca italiana, existirá o modelo suporte. O que seria o modelo suporte, Thiago Freire? O modelo torcedor? Seria a camisa com o mesmo estilo daquela usada no jogo, porém, com um material, digamos que, com uma qualidade inferior. Não uma qualidade ridícula, não uma qualidade de uma camisa pirata, mas uma qualidade diferente. Vou dar um exemplo. Você que já comprou alguma camisa da seleção brasileira, chega numa loja, você tem lá um modelo de 300 reais e outro de 150, na mesma camisa da Nike. A diferença é igual na última Copa do Mundo. A camisa tinha os furinhos, a camisa de jogador. E a camisa, que não era de jogador, era lisa. Era a mesma malha, porém, totalmente lisa. Sem a tecnologia que é utilizada pelos atletas nas partidas. E aí? Tá gostando do vídeo da capa? Poxa, então, deixa aquele like. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. É só olhar aqui embaixo, só se inscrever. Não custa nada, é só dar essa moral para o Thiago Francki, a mim, pô. Aí você pergunta, nosso Thiago, isso aí foi legal, hein? Todas as camisas? Não. Serão camisas especiais, camisas diferentes. Se você olhar, até estou fazendo o jabá de um site que não me patrocina. Entre no Netshoes e coloque lá Santos Kappa. E vocês poderão ver como foi o portfólio dessa empresa com a equipe Praiana. A equipe Praiana de São Paulo. E vocês verão a quantidade de camisas com preços baixos. Apesar da parceria ter acabado há um tempo, você consegue ainda analisar esse portfólio. E a informação que eu tive ontem foi essa. De que o Botafogo vai fechar com a capa. Já está próximo, o contrato vai ser assinado nos próximos dias. E no último trimestre de 2019, será lançada essa camisa com preço especial. Pisando até mesmo o final de ano. É muito legal. Muito maneira essa situação, já que o Botafogo terá uma parceria de vendas com a capa. Ainda estou apurando o percentual que o Botafogo terá em cada camisa. Mas será com certeza o Royalty maior do que é hoje no contrato firmado com a Topper. E a camisa da capa será utilizada pela primeira vez pelo Glorioso após a Copa América. Quero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é o primeiro vídeo de hoje, vídeo agora da parte da manhã. Às 18 horas eu volto com o vídeo falando um pouco do São Paulo. O adversário de estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Deixa o like, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, deixa o sininho ativado para saber que horas estarei aqui de volta no meu canal do Youtube. Porque o rostinho é feio. Mas o conteúdo do canal é para agradar você, que é mais importante. Aquele abraço. Se você ficou até aqui nesse momento, tem dois vídeos que vão aparecer aqui para vocês. Então escolha o que você mais goste, porque sempre tem uma novidade que o Youtube prepara para vocês. E aqui embaixo tem uma bolinha, estão vendo? É só vocês entrarem nela, porque vocês poderão se inscrever no meu canal no momento que vocês quiserem. Tamo junto, galera!